Fala meus amigos, muito bem-vindo mais uma vez a este canal, olha eu aqui mais uma vez para conversar com vocês aqui sobre promoções que podem acontecer agora, beirando o próximo da Black Friday, para a gente não estar perdendo nenhuma promoção, porque os perfumes estão ficando cada vez mais caros, então esse vai ser um vídeo totalmente informativo, prometo que vou tentar ser o mais rápido possível, estar falando o máximo de informações possíveis para a gente estar pegando uns perfumes com preços legais, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva-se, deixa seu like para estar fortalecendo, para a gente sempre estar trazendo conteúdo toda vez novos ao canal, e deixa nos comentários se você tem alguma seleção de algum site, que está com uma promoção legal e tudo mais, e vamos estar compartilhando essas experiências galera, é o que vale, você deve estar me estranhando um pouco, aqui no meu YouTube e no meu Instagram, eu mudei o nome, agora estou com o nome oficial, John Parfums, eu quis criar uma coisa totalmente única, então eu criei este nome, agora vai ser o nome oficial John Parfums, para estar ficando mais fácil você me achar tanto aqui no YouTube e lá no Instagram, então galera, antes de mais nada, espero que vocês estejam tomando seu café, tomando um chá, comendo alguma coisa, anota essas informações que eu vou dar para vocês, eu vou deixar na descrição também aqui todos os sites que podem estar com promoções legais na Break Friday, para a gente estar pegando uns perfumes legais, e bora que o vídeo vai começar, simbora! Pessoal, antes de mais nada, o dólar realmente está com um valor muito alto, hoje está cotando no valor de R$5,33, altíssimo, deu uma leve reduzida com as eleições que teve nos Estados Unidos, mas ainda está alto para nós, certo? E agora a gente tem que aproveitar muito as promoções que vão estar vindo nos sites de Break Friday, algumas lojas e alguns sites específicos já estão tendo promoções, mas claro, naquela semana vai ter promoções a roda para a gente estar podendo estar gastando um pouquinho com perfumes, e estar aumentando a nossa coleção de perfumes, ou dar de presente para alguém, ou seja, sei lá, você deve estar usando um perfume legal, tá? Galera, para você ter uma ideia, nós somos o país, o segundo país que mais consome perfumes no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, perfeito? Porém, nem se compara a gente comprar um perfume aqui no nosso país ou comprar um perfume lá nos Estados Unidos, é totalmente diferente, né? Por causa da carga tributária e os impostos em cima, que gira em torno de 60%, altíssimos. Isso é ruim para pagãos brasileiros, infelizmente. Então a gente tem que procurar meios para a gente poder se virar aqui no nosso país. Então vamos lá, eu vou falar de alguns sites que muitos blogueiros, muitos youtubers já costumam falar aí no seu YouTube, no seu canal, que é Giga Ofertas, Gioniche, não estou sendo paga para estar falando sobre elas, tá? Mas estou falando para ajudar vocês, eles estão com algumas promoções legais, de alguns perfumes, eu creio que naquela semana do Black Friday vai estar com promoções maiores, eu espero, ajuda a gente aí, eu enche, gira ofertas, lojas americanas também às vezes tem preços bons de perfumes também, lojas Renner, joga no Google, faz uma busca lá no Google do perfumes que está afim, que talvez você encontre no Google em algum site específico uma promoção legal, fica ligeiro na Black Friday. não temos previsão de como as coisas voltem ao normal aqui no nosso país, infelizmente. Então, dizendo uma segunda onda que pode acontecer no nosso país, como já está acontecendo na Europa, queira Deus que abençoa essa terra abençoada e não venha essa segunda onda para o nosso país, tá? Mas temos que já tomar alguns cuidados, claro, né? E gastar um pouquinho agora, agora é a hora de gastar com perfume. Meu, se você não consegue gastar perfume, comprar um perfume novo, etc., mesmo na Black Friday, entra no Facebook ou às vezes, acho que até no Instagram, acho que tem também, alguns grupos de perfumaria, lá eles trocam perfumes, vendem perfumes mais acessíveis também e às vezes você consegue trocar o seu perfume, que às vezes você já está enjoado, né? Com um perfume novo, né? Que às vezes você fica até mais feliz com a troca, né? Enfim, os dois podem ficar felizes com a troca aí, sem gastar nada, né? Então, entra nesses grupos de Facebook e isso pode te ajudar também nesse momento que estamos vivendo um pouco complicado, tá? Então, aproveite a Black Friday. Eu já estou aproveitando, tá? Eu vou falar de uma casa de perfumaria aqui que é Dot Perfumes. Eu não ganho um centavo. Eles não me deram nenhum perfume aqui para estar falando para vocês aqui no meu canal aqui, tá? Eu já comprei um perfume deles, está para chegar essa semana, que é o Rock, né? São perfumes inspirados em países escandinavos, né? Dos vikings, da cultura toda aí. Vai ser um vídeo bem legal que eu vou trazer aqui para vocês no meu canal. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Adote Perfumes, eles são uma perfumaria nacional de nicho. São essências bem mais aprimoradas, né? Perfumaria de nicho. São essências de matérias-primas com qualidade absurdas. E eles estão com uma promoção, cara, que você não vai acreditar. Perfume de R$250,00, que já é barato R$250,00, por ser de nicho. Agora, na Black Friday, eles já estão fazendo a promoção. Tá? R$90,00. É isso mesmo. R$90,00, cara. Olha, talvez seja o perfume que você vai comprar agora aí na sua quarentena, cara. Se você está sem perfume, está querendo comprar perfume novo, fica de olho na Adote Perfumes. Eu vou postar uma foto de um logo que eles estão fazendo lá, com a promoção que está por R$90,00. Você consegue pegar até um ponto de desconto, para se duvidar, para ficar R$80,00. Olha só, cara. De R$250,00 para R$80,00. Então, olha, Adote Perfumes, pô, dá apoio para a gente aí. Entre em contato no direct ou no meu e-mail que tem na descrição do vídeo. Patrocina a gente aí, pode ajudar nós aí. Estou falando de vocês aí de graça. Tá bom? Galera, então aproveitem ao máximo essas promoções. Não deixe para depois. Não temos previsão de como as coisas vão voltar ao normal depois. Este é o momento para você estar gastando dinheiro. Tá bom? Então, mais uma vez, deixa seu like, se inscreva no meu canal. Vá lá no meu Instagram. Estou postando bastante coisa legal no meu Instagram. A gente está se conhecendo por lá. Estou tendo um retorno muito positivo com vocês. Vocês estão me seguindo bastante lá. Estou adorando isso. Então, é isso. Espero vocês lá também. Fique esperto. Até o próximo vídeo. E aproveitem o Black Friday. Senão, vai perder, hein?